Fala YubiGamer, você já arraqueou caixa eletrônico, já fugiu da polícia, vamos dar uma relaxada, abaixar essa tensão? Dá uma procurada nesse V azul no mapa, você vai encontrar uns malatos meio estranhos vendendo digital trips. Esse negócio é tipo um cotonete mágico, porque o Waden põe na orelha e o bagulho vai ficar doido. Dá uma olhada nas 4 primeiras viagens que você vai encontrar. Começando pela Psiquedélic, é uma síndrome de borboleta ou gafanhoto, e cara, você tem que quicar no meio de umas flores gigantes espalhadas por Chicago, sendo que sempre que você acerta o miolinho dela, é um acerto perfeito, e você pode conseguir até 3 troféus com o máximo de pontuação, mas é muita doideira, é divertido pra caramba. Já na próxima é o Spider Tank, essa daí foi aquela primeira que foi revelada e ninguém entendeu muito bem o que era. Você controla um tanque gigante com o formato de uma aranha e o lance é espalhar o caos. É divertido pra caramba. É tipo um dia de fúria de uma tarântula. Assim, ou, sei lá, a caçadora de aranhas do Homem-Aranha. O Alone é uma outra Digital Trip que eu acho bem legal, porque ele vai te ensinar algumas coisas que são úteis até na campanha. Você tem que pegar esses clones de Daft Punk com Ciclope aí e pegar eles na surdina, sem ser reparado. Quanto mais você conseguir, mais pontos você ganha. Se por acaso algum deles te achar, o olhinho fica vermelho, vira o Ciclope e aí você tem que se virar pra não se ferrar de vez. Sempre que algum deles te visualiza, fica essa sombra digital aí. Então, o lance é sair correndo e descendo o cacetete nos outros aí. Por último, das quatro Digital Trips principais, porque você consegue habilitar mais umas jogando, é a Madness. Que é um Carmageddon com gente de cabeça quente, povo irritado e sem velhas. Eu não preciso explicar o objetivo aqui, né? É muito louco. Muito. Pisa fundo, passa por cima e vamos levantar essa galera aí que tá meio desanimada. Curtiram? Deixa um like no vídeo aí e não esquece de compartilhar. E conta pra gente o que vocês estão achando das Digital Trips. Logo menos, logo mais, eu tô hackeando um de vocês online aí. Um abraço! Tchau, tchau!